E a convocação do Dorival, hein? Aconteceu, aconteceu a primeira convocação do Dorival aí, a gente apreensiva aqui, porque ele soltou uma pré-lista, não que ele soltou, né, tiveram acesso a uma pré-lista dele, e tava Murilo, tava Murilo, mas com dois L, deu a entender que era o do Corinthians lá, que tá no Nottingham Forest, tá jogando bem lá e tal, e tinha Zé Rafael, então assim, na minha cabeça ia ser Henrique Zé Rafael. Por fim, fomos surpreendidos, não surpreendidos, né, mas como tava fã do Zé Rafael, tava fã do Zé Rafael, tinha até deixado um post pronto, confesso aqui, mas ele surpreendeu e levou o Murilo do Palmeiras, né, como zagueiro, e o Henrique, né, o Henrique que já tem indo, não levou o Rafael Veiga, que vinha sendo convocado, né, por um bastante tempo até, mas tá na lista dele também, e o Zé Rafael que todo mundo esperava, mas o Murilo e o Henrique foram convocados, a gente vai ver a lista aí, e falar um pouquinho sobre Henrique e o Murilo, porque tem um probleminha aí, né, apesar, pô, fica o maior feliz, se a gente tem jogador convocado, é porque o time é bom, se os caras tão indo pra seleção, é porque tá sendo assim, legal, né, o desempenho deles, mas tem um probleminha aí relacionado ao Paulista. Os jogos, os amistosos aí, que é contra a Inglaterra e Espanha, dia 23 e 26, acontecem durante a semifinal do Paulista, que é no dia 24, então Murilo e Henrique estão fora da semifinal do Campeonato Paulista, caso o Palmeiras chegue, né, até a semifinal, a gente imagina que vai chegar, então imaginando que chegue, o Palmeiras perde aí um zagueiro titular e um atacante titular, né, a gente já perdeu Henrique na Supercopa, por causa do pré-olímpico, e agora vai perder por causa disso também, mas é um preço que se paga por ter jogadores de seleção, jogadores de qualidade, tá? Ó, deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like, é muito importante, tem aqui embaixo, ó, clube de membros, quer participar aí do nosso clube de membros, concorrer, ó, camisa, ingresso, muita coisa legal, a gente já vai começar nas próximas semanas, então, se eu fosse você, já corria, clica aí, tem dois planos, o plano pré-de-meia é o que dá pra participar dessas promoções aí, pra você concorrer, ingresso, camisa, muita coisa legal que a gente vai trazer por aqui, beleza? E vamos pra convocação aí, que foi o seguinte, Ederson Bento, Rafael do São Paulo, aí o São Paulo se lascou um pouquinho nisso aí também, né, Rafael do São Paulo, trabalhou com o Dorival Júnior, né, foi importante ali na Copa do Brasil, o Alisson ficou de fora, o próprio Everton que não tá em boa fase, né, não sou o maior fã do Rafael, mas também não acho que é um absurdo, assim, né, o pessoal até comentando aqui, ó, do Léo Jardim e tal, acho que, mas enfim, tá ok, o cara trabalhou, o técnico costuma mesmo levar jogadores de confiança e não tem nada mais de confiança que de goleiro, né, então, beleza. Laterais, Ian Couto, Danilo, Ayrton, Lucas e Wendel, o Ian Couto que é do Girona, né, tá indo muito bem lá, Danilo, Ayrton, Lucas e Wendel. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Beraldo Marquinhos e Murilo, aqui a gente foi surpreendido, Beraldo que é, ele não tinha ido na principal ainda, né, se não me engano, mas enfim, jogou com o Dorival também, Gabriel Magalhães e Marquinhos, que já estavam indo. Meias, aí tem, ó, André, né, do Fluminense, Andréas Pereira, filho, Andréas Pereira, olha onde que o homem foi, né, e cadê o Davidson, né, cadê o Davidson? Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá voltou depois do problema lá que ele tava tendo em relação ao negócio de apostas, né, foi pra investigação, por fim, acabou não andando, voltou pra seleção. Douglas Luiz, João Gomes e Pablo Maia, então tanto São Paulo quanto Palmeiras perdem dois jogadores aí pra semifinal do Paulista, caso cheguem, né. E atacantes, Hendrick, Gabriel Martinelli, Rafinha, Richardson, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Agora, aqui uma grande chance pro Henrique jogar até de titular, viu, meio que o Richardson tá em boa fase lá, né, agora, voltou a fazer gols, mas não seria absurdo o Henrique pegar uma titularidade aqui não, aliás, o Antelotti ia até gostar, né, Vini, Júnior, Rodrigo e Henrique. E a convocação é essa, mas, né, o assunto nosso aqui, como é o canal Focado e Palmeiras, eu postei aqui no Instagram pra galera comentar, né, sobre a convocação, sobre perder os dois pra semifinal. Aí, ó, não convocou o Veiga, os caras estão felizes, Zé Rafael merecia demais, você acha que o Zé Rafael merecia mais que o Murilo? Eu acho que junto, mútuo, assim, né. Ó, o José aqui, tem certeza que é o Murilo do Palmeiras, não é o Murilo da Inglaterra, do Danilo? Não, é o Murilo mesmo do Palmeiras, porque ele falou Murilo do Palmeiras, né. Ele cita o clube que ele convoca. Deixou o Zé Rafael e o Veiga de fora, bizarro. Murilo não está jogando nada. Murilo tá merecendo faz tempo. Flaco metendo gol e Dorival não chama. Muita panelinha essa seleção. Deixar o Aníbal Moreno e levar o Douglas Luiz também. E com isso eu concordo. Gostei da convocação. Merecem demais essa convocação, mas PQP, que perda tivemos pra reta final do Paulista? Merecido, faltou o Zé Rafael, porém fará tanta falta. O problema é esse, né. Como ele convoca o Pablo Maia e não o Zé Rafael? Pensando na semifinal do Paulista, deixa assim. Aníbal voando e ele me convoca o Pablo Maia. O Aníbal só pode ser argentino. Vamos jogar por outra seleção, um pouco inferior, mas tá bom. Merecido. Leila também desfalca a gente. Cara, até a Leila foi convocada, meu parceiro. Você tá achando o quê? Inclusive eu postei um vídeo aqui, né, falando disso. O pessoal tá falando aqui, ó. A Leila foi por conta do avião. A Leila poderia ficar convocada pra ser os caras, velho. Leila fora reforço. Os caras é foda, né, mano? Leila fora. A Leila não precisa... Os caras tá falando que é data FIFA. No caso, ainda podemos perder mais quatro titulares. Tem esse problema, né. Que bom que eu ouvi esse comentário aí, porque tem esse problema. Tem... Ó, me ajudem se eu... Falta alguma coisa aqui, me deixa... Me comentem. O Everton acabou não indo, mas tava na lista também. Marcos Rocha, não. Murilo foi. Gustavo Gomes pode ir. Então a gente pode perder a zaga titular. Piqueires vai, com certeza. Eu acho que todas as seleções vão ter amistosos, né. Então, mano... Zaga. Perdemos a zaga inteira, basicamente. Volante. Zé Rafael, Aníbal, Rios. O Rios vai. Aníbal não tá indo. A não ser que vá agora, né. Mas Zé Rafael, Aníbal ficando. Richard Rios tava indo e acredito que vá pra convocação da Colômbia. Na frente, Rafael Veiga. Acabou não indo. Então, meiuca aí. Zé Rafael, Aníbal, Moreno e Veiga. Tá tranquilo. Tá favorável. Ataque. Ainda que já perdemos. É... Que Flaco Lopes não vai. Pensando em outras posições aí. Como eu falei, o Rios aí já teria fechado o time, né. Mas é isso. Então, a gente teria o meio campo titular aí. A não ser que o Aníbal seja convocado. Eu acho que ainda não. Mas... Aníbal, Zé e Rafael Veiga fica. A gente perde o Henrique. Então, acredito eu que jogue. Pode ser. Quem sabe? Lázaro e Flaco. Rony e Flaco. Naquela fita da hierarquia do Abel, Rony sai na frente. Mas a zaga, cara. Murilo foi. Gomes sempre vai. Ah, obviamente. Capitão. Tá do Paraguai. E Piqueires. Então, provavelmente a semifinal vai ser Marcos Rocha. Naves. Luan. E talvez Caio Paulista. Talvez Vanderlã, né. Enfim. Temos aí as peças. É pra... Pelo menos é pra um jogo. Só porque a final depois acontece. Se a gente for pra final lá no dia 30. Eu acho que dia 31. E depois dia 7 de abril. Então, a final é espaçada. Foi realmente... Vamos perder sempre. Porque o primeiro jogo é dia 23. Eu não sei se perde as quartas. Que aí também depende da apresentação. Mas eu acho que não. Porque tem um certo espaço aí. Então, só a semifinal, né. E o Donival falou bastante ali na coletiva que pode mudar, né. A convocação. Pode entrar um, entrar outro. Pode aumentar a lista ali disso. Nunca vi... Quer dizer, já vimos isso, né. Mas enfim. Por enquanto é isso. Ainda que o Murilo está fora da semifinal. O bom que... Eu só não sei se a gente... No cruzamento pegaríamos o São Paulo na semifinal. Aí seriam os dois focados, pelo menos. O São Paulo também tem o Arboleda, né. Não sei se tem o Ferrares. Acho que vai. Enfim. Todo mundo aí. Todos os times que estão melhorzinhos aí. Conquistando. Jogando melhorzinho. Vai ter jogador de seleção. Não tem jeito. Beleza? Deixa seu comentário, seu like. Muito importante. Tamo junto.